Não, mas eu não tô te escutando. Ué, por que eu não te escuto então? Eu não te silenciei? Aham. Mas você me escuta aí no teu microfone? Então, tem alguma coisa errada. Não. Peraí, como que eu saio e entro do grupo? Eu te coloco de líder de novo. Agora eu te escuto. É, deixa eu pôr você de líder. Pronto. O que você acha que é mais legal? O ouro maciço? Mas daí sou eu contra você? Mas daí você vai fazer eu passar vergonha? Ah, então coloca isso aí então pra gente brincar um pouco antes de a gente ir pra guerra. Beleza. E aí, qualquer arma? Vambora. Ah, é roxinho que é o melhor, né? O ouro. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É rápido, é? Eu já desci aqui, cara. Como que eu sou? Tá alto. Vou baixar um pouquinho. Qual ilha que você quer ir? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você queria me mostrar o que, velho? Não vai dizer... Tonto, velho. Agora é se matar? Como é que corre mesmo? Ah, tá Mas eu não tenho arma, velho O que que são isso? Eu posso escolher qualquer um? Tô louco Oxe, mas daí eu não preciso caçar arma? Ah, mas que graça tem daí Treinava se desapareceu Ah Já tá de brincadeira É, né? Tá bom Você vai ver O lindo agora Não tem mais calma aí não, cara Agora é guerra E tirar, largar itens, o que? Nossa, tem um tiro de sniper? Você falou que é infinito? Não, mas o meu não tá Ah, bugou não Você tirou o meu infinito aí, cara Não vale olhar na minha tela aqui, hein Cadê esse espertinho? Vem Oi, cadê você? Tô te caçando Tô caçando Espertinho O espertinho Tá achando que vai me matar Espertinho Tá me telando O espertinho Você tá me telando 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 Olhando a minha tela Isso é jogo baixo Ah Você tá me telando Velho Tá me ouvindo Então tá perto Tá subindo Tá subindo aqui, né Cadê ele, velho? Que jogo chato Ah lá Ah, moleque Vem pra briga Vem pra briga Ah, ele tá achando que vai me matar Toma Onde tem life nesse troço? Olha, ele construiu um escadinho aqui O safado, rapaz Ah, ele voando lá Vem pra briga Vem aqui, moleque Cadê o ano? Tem life aqui Ô, louco Que barulho de trovão é esse? Nossa Parece um trovão Não olha a minha tela Olha o sol, cara Aí no switch Tá nascendo um sol Tá nascendo um sol também Acabou minhas balas Ah não, tá infinito agora Ah, tá nascendo um sol Ah, tá nascendo um sol Ah, tá nascendo um sol Ui, tô ruim demais, pula fi, pula, 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 ui, pula, opa, caramba, cê me viu é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu te pego Oi, já tá me atirando em mim já? Covarde O sol até que é bonito aqui do jogo, velho Ó, um brilho Mas se você tem um asa delta, não adianta nada Não adianta nada Muito ruim de mira Matou? Ai, caramba Como é que não? Tirou 105, velho Ah, velho Cara, eu tinha que matar você, velho Foram 105 Onde que você pega? Ah, o escuro vem automático Ah, voou Ali Meu Deus do céu Parece um demônio Escapou, velho Nossa, eu sou ruim demais nesse jogo Tá me fazendo terrorismo, né? Tá me fazendo terrorismo, né? Cadê você? Cadê você? Eu perdi Opa Morre, demônio Ah Ah, você foi muito noob Eu nem sei jogar E matei você, velho Ah Ah Nossa, já? Nossa, veio pro... 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 tá nervosinho, né? Eu nem sei como é que eu tô voando Mas ele tem tipo um motor? Não Eu não vou parar Eu não vou parar Cadê você? Vixe, Maria Eu não vou parar Eu quero te matar Eu não vou parar Eu não vou parar Que tal Que tal Eu não vou parar E aí E aí Opa Opa O demônio Cadê o demônio? Parece o demônio dos olhos famintos. Ah! Miserável. Meia hora que eu atirei você andou. Miserável. Tava paradinho. ... ... ... ... Meu nariz não tá valendo. Decoço o nariz aqui. ... ... Não ia ser nada Achou Tchau Ai morri Ah tá Escapou Ah Esse demônio ai Não ia ser nada Hum... Tá atirando no vento? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá atirando na TV agora, o teu... É isso que eu queria antes. É isso que eu queria antes. Caramba, eu não quero trocar de arma. Dói, né? Ai, droga. Vou te pegar. Eu sei onde você tá. Você? Cadê ele? Dói, tá atirando mais depressão! Cadê ele? Cadê ele? Obrigado. Opa. Cadê você velho? Aí. Opa. 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 Eu até tossi. Onde isso? Ali ó. Opa. Opa. Sinistro? Não conheço. Quem que é você sinistro? Pedro Azul só joga Fortnite. Ah, é o pessoal do Mixer velho. Pode, pode jogar aí. Vamos fazer um esquadrão aí. É um pessoalzinho que tá no Mixer. Perdão. Tá difícil. Como é que faz pra colocar eles aí? Pera aí que a gente vai terminar aqui. Por trás? Claro cara. Seu covarde. É. É. E aí? Como é que faz agora? Sai do jogo? Mas eu tenho que sair? Como é que eu tenho que fazer? Ah, tá. Apex não, ainda não. É. Mas... Sinistro e... Que 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 nome que é aquilo ali? Não é Pedro não. É Pe... Predeiro Azul. Manda gamertag aí cara. A gente coloca aqui no esquadrão. Tem esquadrão. Essa hora tem esquadrão pra quatro pessoas. É Pedro mesmo. Manda gamertag aí. A gente coloca aqui. É. O sinistro sumiu. Ah, ele tá pelo celular. Então como que faz pra adicionar ele pelo celular? Tem que ser o... É... É que ele tá no mixer. Só que ele tá jogando Fortnite pelo celular. Como que a gente adiciona ele? Pelo... Pelo nome dele, né? Ah, tá. Não, tranquilo então. Cadê o sinistro? Foi embora também? Ah, tá. Ah, então beleza. Então vamos voltar. Valeu aí Pedro. Mas o... A minha gamertag é essa aí. Pato louco. 222 aí. Quando quiser é só adicionar. Que boa. O que que a gente vai jogar agora? Pô cara. Pô cara, valeu aí. Na verdade eu fiz a live só pra registrar o gameplay aqui com o meu sobrinho. Você consegue ouvir o meu sobrinho? Não. É... É que ele tá jogando no Switch, então eu acho que não sai a voz dele. É, não sai a tua voz mesmo cara. O que que você acha? O que que você acha? Vamo... Vamo fazer... Revezado. Agora a gente joga uma partida valendo e depois a gente volta de novo. Pois é cara, eu acho que ainda não funciona com a Sony não. De... Xbox com a Sony não. Só com PC. Sony com PC. Você conseguiu jogar com ele? Ah, o meu sobrinho tá falando que conseguiu jogar Switch com o Playstation, então deve tá funcionando. Então deve tá funcionando, ele falou que conseguiu. Ali ó. Meu Twitter? Meu Twitter? Caralho que tem o meu Twitter. A zoeira que eu faço lá com o sonista? Meu sobrinho queria ver meu Twitter, não deixei não. É pra maiores de 18 cara. Não dá não. A zoeira é muito forte. Que que banana faz? Ah, tá. É a roupa só. Agora aqui a gente vai jogar uma partida valendo, vamos ver. Pô, Pedro. Valeu aí cara. Eu nem sabia que tinha gente que assistia aqui. Eu tava jogando aí o meu sobrinho que falou. Olha ali os cara escrevendo um tal de sinistro. Onde você vai descer? Você vai marcar? Onde que é? Você marcou? Ah tá. Vamos ali então. Mas valeu aí Pedro. Lá na neve? Como que agradece mesmo? Depois você me fala lá Pedro quem é você lá pra mim te seguir. Manda um ok lá. Vou matar ele então né? O que é isso? Obrigado. Aqui tem atadura. Opa, você já tá tretando? Que que foi isso então? Alá, 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 jocha. Ele tá, ele vai te pegar por trás. Como é que sai do carro mesmo? Eu vou, eu vou cercar ele por trás aqui. Nossa, eu morri o primeiro do que eu. Ele aqui! Nossa, eu não consegui matar o cara, velho. Que noob. Será que ele tá com crack? Crack não. Hack. Crack. Pô cara, eu dei uns 5 tiros na cabeça dele e ele não morreu? Mas você já tinha acertado ele já? Não, eu não. Ah, então tá. Nossa, que noob, cara. Não, eu quero jogar de novo, velho. Muito noob. Tá louco? Hummm. Hummm. Da-bam. Vai com aquele... olhos famintos lá. Aquele demônio lá. Aquele olhos famintos lá. Aquele demônio lá. Peraí. 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 Pronto. Pode ir? Já foi. Pode ir? Ei, meu Deus. Agora não dá mais tempo voltar. Tem o tempo aí ainda? Aqui não consigo mais voltar. Eu não tava vendo os caras lá, velho. Daria pra chamar aquele sinistro lá, né? Pra jogar. O Pedro não podia? Pre-de-ro azul. Nossa, olha. O que é? Pre-de-ro. Meu Deus. Pre-de-ro azul. Pra dificultar mesmo a fala. Ah, apertei pra todos os lados. Que que é esse que a gente tá jogando? Esse modo. Que modo é esse que a gente tá jogando? Mas o que que é? A gente tem que chegar em último? A gente tem que chegar em último? A gente tem que chegar em último? Ah, tá. Nossa, você já tá lá embaixo, cara. Você mandou ativar a asa delta? Você falou ativar a asa delta? É uma nova arma? 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 Ué, você falou pra te seguir? Que você vai me ensinar um negócio? Que fácil. Nossa, eles mudaram o... Como bebê, o desenho aqui. Tipo, agora ele tipo a tampinha. Tá ficando melhor o jogo. Se esconde aí então que eu vou me esconder também. Se esconde aí então que eu vou me esconder também. Se esconde aí, eu vou me esconder também. Se esconde eu vou me esconder também. coisas que não tem nada a ver na tua idade tomando energético cara ah tá você já entrou aqui no big chutes já tá na hora de gente ir embora vê aí você achou uma bazooka é bom é cara cara eu nem sei construir nesse jogo você tá pegando material de construção se eu sei se eu consigo construir alguma coisa ae achei um tesouro aqui tô no big chutes tipo uma lanchonete sei lá o que que é aqui ó olha na minha tela e big chutes press e aí vamo embora o que é o material para ver se eu construo alguma coisa que deixa eu só aprendi a construir hum aprendi a construir rapidinho aqui uma barreira é então era isso que eu queria aprender você viu alguma arma boa que você deixou pra trás tomei o ruizinho de arma aí eu já fui viu você tá vindo sempre a mesma arma pra mim cara você tá com escudo já e aí vamo embora aqui funciona aquele bug de ficar voando não né mas aqui não funciona né bazooka eu quero quero sniper ué oxe que tipo de algo que eu nunca usei não gosto velho porque a atadura ajuda né já tá certo meu por que por que então vamo embora eu tô te seguindo aí onde você for eu vou agora faça cobertura por trás ai sumiu ai sumiu ai sumiu ai sumiu Se as barracas saltam alguma coisa Você não está com o escudo completo ainda não, né cara? Esse carro aí anda? O que você viu? É aquele carro ali, ele não funciona? É daí o barulho Aqui, ó O que esse negócio faz? Iniciar Ah, para reviver Que bacana, cara, essa opção Cadê? 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 Onde você está? Me perdi Ah, você está do outro lado aí Escolhe você o escudo que você está precisando Pera aí Aonde? Pega aí esse escudo para você Vira tudo Você pegou ele? Deixa eu pegar esse cheio agora Passou Passou, 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 passou Voltou, voltou Ele viu, ele viu E agora? Bazuca? Eu vou jogar um tiro de bazuca Eu vou jogar um tiro de bazuca nele Ele desceu do carro Ele desceu do carro Ele desceu Ah, ele jogou uma armadilha, cara Ah, ele jogou uma armadilha, cara Eles estão em quantos? Os dois? Olha lá, pegando o teu vira-vira Você não tinha usado ainda? Viado 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 Vamo 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 O Eu joguei uma bazuca nele Ele não morreu Você consumiu uma parede Bem na hora que eu joguei? Tem de esperar Se ele Se você ver quem está atirando, ela atira no chão E não no me Ah Aaaaaaah... Hum? Azul... Aaaaaah... Uma igual aquela hora lá, que tava legal. Qualquer uma. Mas não tem como escolher um mapa maior não, velho. Só naquele mapinha pequenininho? Parquinho. Parquinho. Vamos no parquinho, que o parquinho fica grandão, né? Não, ó. Aí a gente corre atrás das armas, velho. Quer apertar o Y? Que ali fica muito pequenininho, ó. É, ele correu no teu vira-vira lá. Assim que você... que matou você, já pegou teu vira-vira e... engoliu. Eu? Eu? Não, foi a armadilha. Eu cheguei. Mas por quê? É aí? Tá, que que é que você vai fazer aí? É aí, joão. Cheguei. É aí, joão. Cheguei. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Como é que é? Eu tô aqui. Que que esse bug faz? Tem que voltar aí onde você está? Cadê você? Não dá banimento isso, não? Não dá banimento isso, não? é sóios. Ainda não dá banho na forbidden. Tem que ir falar assim. Posso jogar também? Tá Tá Eu quero construir também Ué, por que eu não tenho material? Você falou que era infinito? Ah, você tá tentando bugar o sistema Mas eu acho que dá pra pegar Isso deixou o outro na frente Uh, a gente vai lá no parquinho agora? Mas a gente vai pra lá vai poder atirar Ah, o celular que cria rochas? Ah, eu acho que vai ser interessante Postar isso aqui é uma dica boa Todo mundo já deve saber disso aqui, né? Ah, o bulking Tem gente aqui, será? Só nós mesmo Você desceu? Ah, você tá ali Como é que troca do lugar? Ih, vamos ter que parar então Quanto tempo ainda? Então a gente brinca aqui Para Saúde E agora? Cada um por si? Cada um por si? Começou a guerra? Como que é assim? Troca de equipe Pô, apareceu a gente aí, velho Ah, era o avião Você morreu? Mas tem que fazer isso? Trocar de equipe? Por quê? Por quê tem que trocar de equipe? Ah, tá Tá valendo? Eu vou me esconder Enquanto você se vira aí Eu vou me esconder Voltar lá na ilha? Vixe, velho Então vai Eu vou me esconder Quando você voltar É, eu tô me escondendo Quero você me achar Depois Você me deu as armas Só as As mais feinhas, né? Eu tô de boa De bala Ah, esse mapa é grande Eu? Não achei nenhuma banana Você tá me telando, é? Como é que você vê a banana no chão? Sacana Eu tô cheio já Tá me telando Ai, vem pra Vem, vem pra luta, cara Tua bateria do switch Tá acabando já Tua bateria do switch Onde você foi buscar munição Eu achei um monte Vamos ver, hein Morrer Vem pra morte Ah, aqui Aqui é bom Vai morrer antes de chegar aqui Eita Que isso O mapa do parquinho Tá enorme, velho Parece que a gente nunca veio aqui Já? Já? Tá me telando Tá me telando Como assim, velho? Eu nem escutei o barulho do avião, velho? Ah, eu tô vendo um carinha caindo do céu ali Ah não, são gaivotas São gaivotas Ixi Dei de life sozinho Enquanto você tava caçando bala Eu já tô cheio de bala Eu já tô cheio de bala Opa! Passou o aviãozinho aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê aqueles olhos famintos, demônio do cão? Cadê ele? É, né? Tentando me enganar, né? Sei Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É um suspense Cadê ele? Opa! Passos Passos Cadê ele? Em Vem, cadê você, vem, opa, opa, porta, tem uma porta abrindo, você abriu a porta, como que não caiu na minha armadilha, aí você consegue desarmar, como é que é, eu nem sei como é que funciona, ah, boa dica, boa dica, boa dica, você deve botar com o coração na mão aí, né, vou te pegar por trás. Vem, 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 Cara, é muito engraçado isso, velho. É engraçado porque não fui eu que morri. Engraçado porque não fui eu que morri, né? Roubei, roubei, claro, aqui é o parquinho, velho, aqui não tem lei. Caça bala aí, tem tesouro, tem baú. Se vira? Quer tudo na mão? Caramba, agora ele vai caçar até. Olha, ele tá com sangue nos olhos agora. Cadê? Eita porra. Tá com sangue nos olhos do menino. Onde será que ele tá? Não tá longe que eu escutei um barulho. Obrigado. Obrigado. Opa, opa. 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 Tem porta abrindo aqui perto. Tá andando, né? Eu tô te escutando. Mas eu tô te escutando. Eu tô te escutando. Eu tô te escutando. Ó, ó. Ó, ó. Não sei. Ele é caçador, cara. Ele vem pra cima mesmo. Tá com sangue nos olhos. Ele tá com sangue nos olhos. Ele tá com sangue nos olhos. Opa. Tá fazendo silêncio, seu safado. Ah, que susto! Caramba! Volta aqui! Fafado, que susto! Caramba! Ai, caramba! Que susto que eu levei, cara! Isso é nojento! Ai vai pegar tudo agora! Que bosta! Ixi, deixou um pouco, cara! Tá longe! Agora que ele pegou tudo! Caramba, ele me pegou na surpresa, cara! Meveu um susto! É, né? É? É tipo uma isca! Vem pegar! Nossa, eu me assustei tanto que eu não consegui nem fazer o... A troca da arma direita! Eu fiquei que nem esse galo aqui, ó! Essa galinha aqui, ó! Teve um susto, rapaz! Ué! Ué! Mas já chegou aqui! Como é que você sabe que eu tava aqui? Cê tá tenando, né? Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Por que esse silêncio todo? Por que você tá fazendo esse silêncio todo? Fala alguma coisa Tá concentrado? Olha, ele tá me caçando, velho Tá tentando sentar Ah, nossa senhora Pô, você destruiu a parede com um tiro só? Ô, louco, velho Sabia dessa não Eu vou te caçar agora Ué, tudo tranqueira? Não, não fui Ah, porque eu sabia que eu ia morrer Mas você ficou lá pertinho só Fazendo tocaia Eu vou te caçar agora Não se cuida não Pra você ver Ah, lógico que eu vou É só te pegar de surpresa Acabou? Ih Morreu Então eu vou encerrar a transmissão Deixa eu mutar aqui Peraí Deixa eu mutar aqui Peraí Eu vou encerrar a transmissão A transmissão aqui Porque A bateria do Switch acabou Tem que pôr no dock Boa noite aí Pra quem acompanhou